Música Ai meu Deus do céu, o que foi que tu fez Guilherme? Vem aqui, vem aqui Pronto, sou da festa Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aí no título, eu vim aqui reagir aos challenges Da rainha dos challenges, né gente? Pra mim, ela é uma das melhores, assim Claro, né, tem várias pessoas aí, top, 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 top Que eu já até fiz um vídeo aqui Fiz um não, né Guilherme? Eu fiz quantos? Dois Fiz já dois aqui, mas hoje vai ser especial Lisa Barcells Música Todo mundo tava pedindo Eu quero só a Lisa, eu quero só a Lisa, eu quero Ah bom, eu vou trazer só a Lisa Vou pesquisar aqui o Instagram da Lisa O primeiro que aparece, né? Lisa Barcells Aí, ó, ela já postou vários challenges E eu vou começar com o primeiro Claro, não tem como começar pelo último, né? Nossa Senhora Tá, então eu vou começar pelo meu favorito Assim, gente, esse daqui, tipo assim, sabe? Não tem nenhum defeito, eu fico assim Eu vou pegar um defeito Não tem, gente, não tem Eu vou fazer o que? Não tem Vou colocar aqui do lado, gente E o som eu vou ter que mudar um pouquinho Por causa dos direitos autorais, né? Porque o YouTube agora tá cheio de frescura Não pode nem chamar ele de feio Porque ele já se irrita Música Música Então vamos lá Vou colocar aqui o vídeo do lado Caraca, esse é muito top Eu não sei por que o Guilherme tá rindo, gente Porque eu faço isso Eu até já marquei de gravar esse challenge aqui Só que aí, as minhas amigas que já gravaram Falaram, olha Tu vai levar uns dois dias Pra poder terminar esse challenge Porque ele é muito difícil, gente Na hora que puxa a sua cabeça Fando assim de cima Tem que ser maquiagem diferente Então eu tenho que Assim, a cabeça grande eu tenho, né? Pra poder encaixar assim Mas esse vídeo aqui No momento dos vídeos da Lisa Dos challenge dela Esse aqui é o meu favorito Vamos para o próximo, gente Esse daqui tocou meu coração, gente Eu juro pra vocês Quando eu assisti esse No da Jaqueline Sobrinho E no da Lisa Foi a mesma reação Eu chorei Aquelas Música Que é mostrando O que tá acontecendo no mundo, né? O que aconteceu Nesses últimos tempos pra cá E esse vídeo é top O coração da pessoa E vamos lá, gente Ai, eu não quero chorar Pra esse vídeo não ficar chato Música Gente, não dá Não dá Eu lembrei na cabeça dela Cheia de lama Ah, é porque o Gui falou Que esse vídeo deve ter dado um trabalho Pra encher a cabeça de lama E depois limpar a casa Óbvio que não é lama E é verdade Tem que limpar a casa também, né? Mas esse vídeo Passou uma mensagem Muito linda Muito linda O que eu gostei desse vídeo Da Lisa É que não Tipo, veio todas as tragédias, né? Veio o Brumadinho Veio o que mais? O negócio lá Que aconteceu nas praias do Nordeste Lá do óleo, né? Aí veio agora O... Veio várias coisas E no final Ela veio todo de branco Pra representar o que? Tipo, a paz Que a gente vai passar por tudo isso E tudo vai ficar bem Porque os outros challenges que eu vi Tipo, não terminavam em paz Aí no final do vídeo A pessoa vai fazer assim Um... Pim... 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 Mas tu sabia que esse challenge É do Big Brother? Do Big Brother? É Como assim? O que, ó? Ah, não fly A fly do Big Brother Vai... Vai morrer Qual a nota tu dá pra esse challenge? Tipo, assim, do fly Não faz 10 também, gente Do 10, 10, 10, 10, 10, 10 O próximo challenge Daquelas musicazinhas que tem no TikTok Vamos lá, gente Eu vou estar colocando aqui do lado E é a musicazinha do TikTok E é assim Eu sei que eu sou feia Mas aí ao invés de eu tentar fazer umas carinha Tipo assim Eu sei que eu sou feia Mas pelo menos pra ficar bonitinha Não Eu pioro a situação Tipo, eu já sou feia Anota pra esse vídeo aqui Eu não tenho a nota do primeiro Mas é 10 Gente, é impossível não dar 10, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, minha filha É impossível não dar 10 Perfeito Os três que eu reagi aqui O que eu gostei mais Foi do primeiro Que bota a minha cabeça Assim, ó O próximo challenge É daquela música Nunca vai mudar Ela é assim Nunca vai mudar Vou colocar aqui do lado E vamos embora É tipo assim, gente É surreal É um vídeo melhor que o outro E nunca é a mesma coisa Aí coloca uma lace rosa Pra acabar a bagunça Aí, tipo assim Não tem como Eu não sei Perfeita, perfeita Eu vou pedir aqui Pra vocês deixarem aqui nos comentários A nota de cada challenge Até agora eu reagi 4 O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Assim, a minha nota do primeiro é 10 A do segundo é 10 A do terceiro, 10 E a dessa daqui, gente 10 também Impossível não dar 10 Comenta aqui embaixo Qual a nota pra cada challenge, tá bom? O próximo, gente Vai ser um challenge dela Com a mãe dela Que ela postou agora No especial dia das mães E vamos lá Perfeito Qualquer lugar que eu chegue eu fico Tipo Eu preciso fazer esse challenge Pra poder sair esse negócio De dentro de mim, gente É muito chato ficar fazendo isso Agora comentem aqui embaixo Qual a nota de cada um Entendeu? Do primeiro, o segundo, o terceiro Pro quarto, o quinto, o sexto E eu falo uma coisinha pra vocês Essa semana eu postei vários vídeos no canal Gente, tem trollagem Tem dancinha de tiktok Tem várias coisas, gente Tem pintando o cabelo do Guilherme Tem pintando o meu cabelo Tem vários vídeos E vai estar passando aqui na tela Então escolhe um E seja feliz Se divirta Assistindo os meus vídeos, tá bom? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Que melhorar Tá bom Tchau 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 Tchau